Eu tava pensando, a gente podia inventar um fogo? É, eu não quis brincar com o mídia. Ah, mas vamos brincar de... Matar o isouro. Isouro? É, isouro. De isouro. É, menino, depois você volta e pega um brotinho pra gente cultivar o nosso amor. Olha aqui, Rosa, para com esse assangamento todo, porque já tem o menino da cidade, o cravo e aquele passarinho na janela, o tal do beija-flor. Daqui a pouco você tá aí, cheio de botão e vai sobrar pra mim cuidar. Olha aqui, o cravo é pra casa, tá bom, meu amor? E o futuro é o quê? Eu cuidando dos seus botões? Não, obrigada. Não diga não, viu, Rosa? Sabe por quê? Porque ela tá é na seca mesmo. Tá caindo, pulou, tá caindo, pulou, tá caindo, pulou, lá no céu, tá na terra. Tá caindo, pulou, tá caindo, pulou, tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou, tá caindo, pulou, tá caindo, pulou. Menina, vocês quer saber? Do quê? Uai, de vida mais? Por quê? Uai, o Nino falou que não tinha que aprender a ler. Mas por quê? Uai, porque se ele aprendesse a ler, ele ia crescer. E eu até hoje pelejou pra desenhar meu nome. E minha filha, quer dizer, irmão, que flor, nasce de pedra. Oh! Grospeito! Ah, você não sabe, é da minha. Veio-me com uma história de que as bonecas delas estão andando e falando. Ah, mas eu não acreditei, viu? Nossa, mas eu fiquei nervosa com essa menina. Eu falei que ela falou um pouco pra falar dessas histórias pra ficar acreditando nessas bobagens todas. Ah, eu tô achando que ela tá criando mais um irmãozinho, né? Nossa, porra! Não vai, pra ficar com ela! Não, de jeito! Tá? A mandaté de novo, o meu menino. Um dia é esse, vamos só fazer. Vou de umrique de um, casal de peixe no bolso. Um casal? Peixe no bolso. Ai, essa criança... Ai, minha filha. Criança de hoje... Imagina a ter imaginação! Vou, vou e vou, vou e vou e vou, vou e vou e vou e vou. Vou, vou e vou, vou e vou e vou, vou e vou e vou e vou, vou e vou e vou e vou e vou. Tchau, o irmão, deve ser nosso nosso prudente ao meu padrinho. Ai, nosso amor. Mãe, quer ver meus peixes no bolso? Todo dia uma história! Peixe no bolso, peixe no bolso! Eu sabia que eu não tivesse deixado seu pai te levar pra pescar! Essa história de pescador tá acabando tua cabeça! Mãe, mas nem a história de pescador não! Eu até conheci um amigo...